Alô, alô, ouvintes do Parada dos Esportes, forte abraço a você que nos acompanha aqui no 750AM da Super Rádio Piratininga. Hoje eu converso com um jogador de futebol que está se destacando no futebol da Tailândia e o nome dele é Vitor Cardoso. Boa noite, Vitor, muito obrigado por atender a nossa reportagem aqui do Parada, amigo. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês, prazer estar falando aí com os ouvintes do Parada dos Esportes e estou muito feliz pelo espaço, obrigado. Bom, eu convidei o Vitor porque ele é um dos jovens que passou pelo Primeira Camisa, projeto do ex-zagueiro Roque Júnior, um time que jogou campeonatos de divisões inferiores e também a Bezinha e o nosso amigo Francisco César Ferreira que foi gestor do Primeira Camisa durante muitos anos. Vitor, você está já na idade de 30 anos mais ou menos e eu queria que você contasse pra gente há quantos anos você já está jogando aí na Tailândia e qual é o seu clube atualmente? Isso, cheguei na metade de 2015, na segunda metade de 2015, num clube chamado UBOM UMT United, o clube estava na terceira divisão naquela época e graças a Deus, com muito empenho, muito trabalho também, conseguimos deixar o clube na primeira divisão, na liga principal aqui do país. E depois fui para o Xangirai, graças a Deus lá também tive muito sucesso, ganhamos três troféus de Copa, depois PTT Hayong, é um clube aqui também tradicional e agora estou no Biji Patum United, que é conhecido também como Bangkok Glass. Estou muito feliz aqui, é um grande clube, tem uma estrutura sensacional. Vitor, eu queria que você contasse pra gente como é que foi a experiência aí do Primeira Camisa, você jogou profissionalmente pelo clube ou só passou por uma fase de testes no Primeira Camisa? Conta pra gente essa experiência e eu queria saber se você tem boas lembranças aqui de São José dos Campos. Ah, sem dúvida, sem dúvida, o Primeira Camisa foi o pontapé principal e inicial na minha carreira, porque o Primeira Camisa me formou ali como um atleta, como um atleta realmente, porque só jogava na minha cidade lá no interior do Rio de Janeiro, que é Sapucaia. E eu tenho muito a agradecer ao Roque Júnior e principalmente ao Chico, carinhosamente eu chamo ele de Chico, ao Francisco César, que foi um pai pra mim em todos os momentos, que me acolheu demais, muito bem. E então assim, hoje se eu sou quem sou, que se eu estou aqui na Tailândia, eu também tenho que agradecer a ele, a família dele. E São José dos Campos, fiz muitas amizades, é um lugar que é uma cidade sensacional, maravilhosa, que eu tenho bastante saudade ali ao redor do estádio também, vendia bastante açaí, era muito gostoso, num dia de folga tomou açaí. Então é uma cidade que eu tenho no meu coração, final de ano eu sempre vou visitar todos os amigos que eu tenho aí e a cidade, eu posso falar que São José dos Campos é uma das cidades que eu tenho aqui como as principais em minha vida. E depois do primeira camisa, Vitor, você jogou no sul do país e teve destaque no gauchão da primeira divisão, jogando pelo esportivo de Bento Gonçalves. Como que os caminhos do futebol te levaram aí pra Tailândia, hein, Vitor? Isso, o esportivo foi também um dos melhores momentos da minha vida, onde eu também dentro de campo tive muito sucesso, conseguimos o acesso de 2012 pra 2013, e em 2013 fui um dos principais na minha posição na primeira divisão do Gaúcho, que é um campeonato super forte, muito forte. E depois disso rodei alguns clubes pelo Brasil e em 2015 apareceu a oportunidade via Facebook, eu recebi uma mensagem e daí, obviamente, procurei saber quem era que estava me mandando a mensagem, procurei saber sobre o país e, graças a Deus, hoje eu tô aqui. Ô, Vitor, e essa fama de zagueiro artilheiro, você gosta de apoiar o ataque? Olhando aí em reportagens que já saíram na internet, tem números aí que você faz muitos gols pelos clubes onde jogou, né? Pô, quem não gosta de fazer um golzinho, né? E eu não sou diferente, apesar de zagueiro, graças a Deus, eu venho, por onde eu passo, eu deixo a minha marca com alguns gols. Obviamente, o meu primeiro trabalho é parar os atacantes, é que minha equipe não leve gols, isso pra mim é o mais importante. E fazer bastante gols é uma arma extra. E acredito que, por jogar futebol, desde criança, isso me ajudou um pouco também. Vitor, me conta um outro detalhe. Eu soube que, em 2018, você recebeu aqueles meninos que ficaram presos na caverna durante um bom tempo e que você era ídolo deles. Como é que foi essa história emocionante, Vitor, de receber esses garotos, de conviver, enfim, de presenciar esse fato tão marcante que aconteceu em 2018? Sem dúvida, um dos melhores e maiores momentos da minha carreira futebolística, encontrar esses heróis, né? Heróis mundiais, na verdade. Foi logo depois do jogo, inclusive até contra o meu ex-clube, que era o Bom, e eu tava no Xangirai na época, inclusive foi a cidade que aconteceu isso. E daí eles desceram, depois do jogo, e eu perguntei ao diretor quem era. E aí ele falou, ah, são os meninos da caverna. Eu falei, pô, vocês não avisaram? Ele falou, não, porque a gente não queria que alguns jogadores ficassem nervosos ou ansiosos. Eu falei, ah, tá correto. Aí eu fui de encontro a eles e, assim, conversando, alguns falavam inglês, outros não. Dois vieram até mim e falaram que eu era o ídolo dele e até me imitaram o gesto fazendo gol de cabeça, assim. E isso, eu vou te confessar que eu não segurei a lágrima, demorou a cair a ficha, assim. Eu fiquei meio que sem palavra e isso foi muito gratificante, foi sensacional. E eu me orgulho muito dessa história. Legal. E trazendo um pouco mais para essa realidade atual que a gente está passando, né, Vitor, com a pandemia da Covid, como é que está para você enfrentar essa questão do isolamento, do distanciamento social e a paralisação do futebol? Como é que ficou a relação com a família? A sua família mora aí na Tailândia? Como é que foi essa questão para você com relação ao distanciamento e a paralisação do futebol? O campeonato aí parou também? É, sem dúvida. A parte mais difícil é ficar longe da minha família. A gente planejou que eles viessem para cá, porém, na semana que o voo estava comprado, infelizmente, o aeroporto fechou e eles não puderam vir. Eu tenho um filho de dois anos, o Benício, me faz muita falta juntamente com a minha esposa, mas Deus sabe o que faz, papai do céu vai estar nos dando força e a gente vai superar isso. E o futebol aqui parou sim, só volta em setembro, apesar do coronavírus estar totalmente controlado aqui na Tailândia. São 35 dias sem nenhum caso interno, mas a federação e o governo optaram por voltar o futebol só em setembro. Bom, e para fechar com você, Vitor, eu queria que você me dissesse se você tem planos de voltar ao futebol brasileiro ou mesmo de jogar por uma seleção, seja ela brasileira ou, de repente, a seleção tailandesa. Tem planos com relação a isso para você? Mas, sem dúvida, seria o maior prazer do mundo e talvez aí o auge da minha carreira representar uma seleção. Olha, Vitor, eu queria muito agradecer a sua participação, a sua atenção e, claro, te já dar os parabéns por você ter uma carreira tão bacana que vem construindo ao longo dos anos, passando aqui pelo futebol brasileiro e agora jogando aí há pelo menos cinco temporadas. Tenho certeza que já já um clube brasileiro repatria você, você tem muita gente de olho nesses mercados do futebol asiático e, é claro, que você terá, sim, uma oportunidade de, de repente, voltar ao futebol do Brasil. Olha, um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer ter falado aí com vocês da Super Rádio Peratininga. Muito obrigado pelo espaço. Quero agradecer aí ao Chico, mais uma vez, a vocês da rádio, aos ouvintes. Mandar um beijão para a família Ferreira e para a família César, que me acolheram aí de uma tal forma que hoje eu considero eles como a minha família também. É isso aí, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Legal, batemos um papo bacana com o zagueiro Vitor, zagueiro artilheiro no futebol da Tailândia. Ele que passou pelo futebol do Primeira Camisa, jogou no Sul e agora vem se destacando lá no futebol da Tailândia. Ele foi mais um personagem do nosso Por Onde Anda, aqui do Parada dos Esportes. Um grande abraço e boa noite.